Me apaixonei, eu me apaixonei, me apaixonei, eu me apaixonei Eu me apaixonei e logo me amarrei No seu jeitinho de me olhar eu me cantei Quero um lugar dentro do seu coração Vem a gatinha, vem curtir o meu tamborzão Eu sou MC, apaixonado por você Bom 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 bom, bom bom bom, bom 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 Eu sou MC, apaixonado por você Bom bom bom, bom bom, bom 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 Eu me apaixonei pelo brilho dos seus olhos Seu corpo é sedutor, seu sorriso encantador Seu jeito de dançar me leva a delirar Quero você, pra sempre vou te amar Eu me apaixonei e logo me amarrei Do seu jeitinho de me olhar, eu me encantei Eu quero um lugar dentro do seu coração Vem a gatinha, vem curtir o meu tamborzão Eu sou MC apaixonado por você Bom, 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 bom Eu sou MC apaixonado por você Bom, 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 bom Olho pras paredes e vejo o seu retrato Tô amarrado, vou te dizer Sou MC apaixonado por você Tô amarrado, vou te dizer Sou MC apaixonado por você Eu me apaixonei pelo brilho dos seus olhos Seu corpo é sedutor, seu sorriso encantador Seu jeito de dançar me leva a delirar Quero você e pra sempre vou te amar Eu me apaixonei e logo me amarrei Do seu jeitinho de me olhar, eu me encantei Quero um lugar dentro do seu coração Vem a gatinha, vem curtir o meu tamborzão Eu sou MC apaixonado por você Bom, 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 bom Eu sou MC apaixonado por você Bom, 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 bom Eu sou MC apaixonado por você Bom, 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 bom Eu sou MC apaixonado por você Tchau, tchau